Olá, uma excelente noite para todos vocês, uma excelente noite para todos nós. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Sempre um motivo de orgulho para todos nós do Grupo Tarobá de Comunicação. Destaques desta edição, a gente começa falando sobre infraestrutura. Após dez meses de obras, Praça Wilson Jofre é oficialmente entregue na noite de hoje em Cascavel. Falando de transporte, os ônibus em Cascavel vão circular normalmente durante o recesso municipal. Uma boa noite para você e uma novidade para Cascavel e região. Serão retomadas as obras do Shopping Catuaí, que já tem inclusive expectativa de prazo para entrega. Essas e outras informações a partir de agora, o seu Jornal Tarobá, segunda edição, está no ar. Na tarde de hoje, um engavetamento foi registrado na BR-277 em Cascavel. Segundo informações repassadas no local, um guiço que seguia pela rodovia no sentido Curitiba acabou reduzindo a velocidade devido ao peso da carga. Uma caminhonete que seguia atrás bateu na traseira do guiço. A condutora de um terceiro veículo, um Siena, também não conseguiu frear e acabou colidindo contra a caminhonete. Ninguém teve ferimentos graves. Ora, e na estrada tudo pode acontecer e isso aí é uma questão de segundos. E não depende só da gente, mas do outro também. E é por isso que deve existir toda a tensão para esta que está direcionada em relação à pista que você está conduzindo o seu carro. Depois de mais de 20 anos, esse é o primeiro Natal e ano novo também que passaremos sem os serviços prestados pelas concessionárias no Estado. E é justamente sobre isso a entrevista desta quinta-feira. Retomamos então a entrevista com o Ricardo Salgueiro da Polícia Rodoviária Federal para falar justamente sobre essa época de final de ano que os motoristas precisam redobrar a consciência nas estradas, né Salgueiro? A gente estava falando anteriormente que as estradas ainda estão sem o serviço de guinchos e por isso a tensão precisa ser ainda maior, né? Exatamente. Não existe mais aquele serviço de socorro que antes era prestado pelas concessionárias. O condutor que vai pegar a estrada precisa ter a consciência que se precisar ele vai ter que contratar um guincho da sua confiança ou algum que seja passado o contato para ele no momento que ele tiver essa pane. Daí isso aumenta ainda mais a importância de que o condutor antes de pegar a estrada fazer uma boa revisão no seu veículo para evitar ficar na mão fazer uma revisão também na condição do conjunto de equipamentos obrigatórios do seu veículo o estepe, a chave de roda, o macaco que é muito comum, Juliane, se achar o cidadão com o pneu furado e a hora que ele vai fazer a substituição ele percebe que a chave de roda não deu certo porque ele trocou a roda, colocou uma porca um pouco mais bonita e não se deu conta que a chave original do veículo já não dava mais certo. Então para evitar que a viagem que era para ser uma viagem de família, um momento gostoso, um momento de diversão se transforme em uma grande dor de cabeça é importante que ele faça essa revisão, essa verificação em todos esses itens de segurança. Agora Salgueiro, nessa época do ano o movimento nas estradas aumenta em cerca de 40%, né? Quais são as principais infrações que causam acidentes nesse período? O que costuma acontecer e o que traz mais risco são as ultrapassagens indevidas o consumo de bebida alcoólica, porque nós sabemos que infelizmente nesse período o apelo para o uso da bebida alcoólica é muito grande e não tem nada de errado a pessoa fazer o uso, beber uma cervejinha, tomar um vinho para comemorar o período de festas. O que é errado é fazer isso e assumir a direção do veículo automotor. Então é de fundamental importância que eleja o velho e conhecido motorista da rodada para fazer essa viagem de retorno. E falando em viagem, se a viagem é longa, é muito importante também que o condutor não assuma a direção estando cansado. De repente o cidadão vai beber até a meia-noite, na manhã seguinte, ainda que talvez não esteja sob efeito de álcool, mas vai estar com aquela fadiga, aquela conhecida ressaca. Assumir a condução do veículo automotor nessas condições também pode aumentar os riscos e a chance de se envolver em um acidente. Agora, como que serão as ações da Polícia Rodoviária Federal neste ano, né? Não tendo aí as concessionárias, vocês estarão mais atentos ainda à fiscalização? Com certeza, nós estaremos ainda mais atentos à fiscalização exatamente para garantir a segurança e a fluidez do trânsito. E agora, as forças de segurança vão dar algum tipo de auxílio para a Polícia Rodoviária Federal mais intensificado agora nesse período de final de ano? O período de final de ano é marcado pela antiga Operação Rodovida que se tornou, por força de regulamento, agora um programa rodovida que envolve todas as instituições. Então, os órgãos de trânsito se unem, se juntam para levar mais segurança e mais fluidez ao trânsito. Por exemplo, amanhã de manhã nós teremos uma ação juntamente com a Transitar na Rodoviária de Cascavel, fazendo orientações às pessoas que vão utilizar o transporte coletivo para que façam o uso do cinto de segurança. Pois nós sabemos que os acidentes que envolvem veículos de transporte coletivo, os ônibus, normalmente as pessoas que perdem a vida ou que sofrem as piores lesões não estavam fazendo uso desse dispositivo de retenção. Então, é uma ação conjunto, uma ação integrada que envolve a Transitar e muitos outros órgãos já participaram dessas ações também para tentar construir um trânsito mais seguro e mais humano. Agora, para finalizar, dois anos atrás, no dia 24 de dezembro, foi a situação que mais marcou minha carreira porque duas famílias foram destruídas, né? Dois senhores morreram, o seu neto também, e aí bem na época de Natal. É chocante falar sobre isso, mas é importante para que a festa não se transforme numa tragédia, né? Exatamente. A perspectiva é que nós tenhamos um aumento no fluxo, como você bem disse, é de 30% a 40% normalmente. Esse ano, no Anel de Integração, nós estamos com essa questão dos pedágios que deixaram de ser cobrados. Isso também deve incrementar um fluxo ainda maior a essas rodovias. Predomínio de pistas simples. Então, é importante. Vai pegar a estrada, pegue sem pressa de chegar ao destino, viaje com tranquilidade, coloque uma boa música, sintonize uma boa música e viaje com tranquilidade. Não adianta se apressar, mantém uma distância de segurança, não se arrisque, não coloque a vida da sua família e da família dos semelhantes em risco, tentando realizar uma manobra de ultrapassagem. Você vai ultrapassar um caminhão, logo à frente vai encontrar outro. Então, tenha calma, tenha paciência, o momento é de festa, não é de choro, não é de dor. Nenhum minuto a mais, né? Vale o preço de uma vida. Então, gente, olha, cuidado na estrada. Muito obrigada, Salgueiro, pela sua participação. Volto com o Edson Moraes. Tá certo. Feliz Natal aí ao Salgueiro e toda a corporação e que a gente deseja, por extensão, a todos os familiares também. Olha, após dez meses das obras, a Praça Wilson Jofre, em Cascavel, será entregue oficialmente hoje, mas com ressalvas. A gente preparou uma reportagem sobre isso, a gente vai assistir aqui na companhia do Ricardo Salgueiro e já, já, daqui a pouco, a gente retoma a entrevista tão importante sobre os cuidados nas estradas. Veja a reportagem sobre a praça. A entrega sofreu atraso. Cedinho, trabalhadores corriam contra o tempo. Seu José, que mora na região norte da cidade, aproveitou o passeio pelo centro para conferir o resultado da obra. Resolvi chegar por aqui, para a pracinha, dar uma olhada, ver como é que tá. Porque faz dois anos que tá em construção, né? Até que fiz aí algumas coisas, mais ou menos, mas ainda falta muito ainda para melhorar. A nova praça conta com academia ao ar livre, parquinho zerado, um presentão de Natal para as crianças. As quadras receberam pintura e, no local, áreas de convivência também foram implantadas. E nós tivemos acesso a um lugar que gostaríamos muito de mostrar para vocês, que são os novos banheiros da Praça Wilson Jofre. Tudo completinho, organizado, impecável. Deste outro lado, o banheiro com acessibilidade, com as barras, a porta mais larga. Aqui o setor das pias, com pedras, as torneiras, saboneteiras. E olha só, tem até um fraudário nos dois banheiros. E, desse outro lado, não acabou não, uma grande novidade. Olha só, aqui um espaço bem amplo e ainda com quatro chuveiros. Na parte superior, por enquanto, pouca coisa mudou. E a expectativa é de que as melhorias ainda aconteçam. A segurança será reforçada com um ponto avançado, destinado à presença constante da Guarda Municipal. A esperança é que este seja um marco de um novo tempo na história da Praça Wilson Jofre. Que é, vamos dizer assim, que é o coração da cidade. Todo mundo passa por aqui. E a entrega oficial da praça, com a presença de autoridades, será daqui a pouco, às 8 horas da noite. Quem está ao vivo por lá é a Raquel Gomes. A Raquel, que já aparece aqui na nossa tela. Raquel, bem-vinda. A praça foi entregue, mas alguma coisa ainda vai ter que ser revista, não é isso? É verdade, Júlia. Uma boa noite, boa tarde para você, para o Moraes, para todo mundo que está acompanhando a gente. A praça está sendo entregue, as obras começaram no comecinho do ano, em fevereiro. A previsão inicial era de que as obras fossem entregues em outubro. No entanto, hoje essa entrega está acontecendo, já aproveitando também o clima de final de ano e todas essas comemorações. Por aqui, a remodelação é bem visível. Tem novo chafariz, as quadras também foram reestruturadas. Um espaço bem bacana e mais aconchegante que a gente pode perceber. Inclusive, com um ponto de apoio para a segurança também ser reforçada. Tudo isso, expectativa muito grande. O investimento foi mais de 2 milhões de reais. E justamente por conta disso, do alto investimento e da importância que a Praça Wilson Jofre tem para Cascavel, a prefeitura está de olho. O prefeito Leonardo Paranhos contou que vai agora sentar e estudar o projeto para saber se realmente tudo o que foi solicitado, tudo o que foi previsto no projeto, foi cumprido. A gente vai conferir mais detalhes agora na entrevista do prefeito. A praça está quase pronta. Além dos serviços contratados pela empresa, tem uma série de outros serviços ao entorno da praça que nós estamos fazendo e vamos acompanhar aí todos os detalhes. Hoje, a empresa deve entregar e depois nós faremos a verificação do serviço que nós contratamos, se está de fato conforme a planilha. Portanto, agora, a prefeitura está de olho para saber se o projeto foi cumprido. Além disso, grande expectativa, a população pode aproveitar todo o espaço de lazer, as quadras também, já tem gente lá jogando bola que dá para ver daqui, jogando basquete. Mas também tinha expectativa por conta da feira do pequeno produtor. É um espaço já muito usado pelos feirantes. Há muito tempo acontece a feira, são 30 anos de feira, e a expectativa estava grande. Porque com toda essa mudança das obras, os feirantes tiveram que sair daqui e ir lá para o estacionamento do Teatro Municipal, ali no Centro Cultural Gilberto Maier. Na semana passada, os feirantes estiveram por aqui. Hoje, duas horas da tarde, eles voltaram ao espaço. E a gente vai saber agora se eles aprovaram ou não a mudança. Um espaço muito bom, né? Ficou um espaço amplo, agradável para o pessoal vir. Tem os lanches também, que ficou com um espaço bom, um espaço agradável. O pessoal tem sombra, porque o espaço aqui ficou maravilhoso. Vai encontrar o produto fresquinho, todo inspecionado, né? Pessoal, venha para a feirinha, venha nos perseguiar, aproveitar, provar um delicioso salame colonial, queijo colonial, temos pães, verduras também aqui, enfim, um pouco de cada. É verdade, uma variedade muito grande na comercialização. Tem muita gente nesse momento da feira. Gente aproveitando também para comer um lanchinho, um pastel, tomar um caldo de cana. Tem a criançada brincando. Wesley vai mostrar aqui para a gente que, ó, realmente o espaço mudou e bastante. Vale a pena a população vir aqui conferir de perto essa mudança e investimento de 2 milhões de reais, né, Juliane? Com certeza, viu, Raquel? Eu estou ansiosíssima. Eu que adoro uma feirinha, adoro um pastel, vou conferir por lá. Obrigada para a equipe da Raquel. E agora, gente, a gente vai falar sobre outras coisas, mas ainda relacionado ao Natal, né, Moraes? Com certeza, né? E para quem deixou para comprar os presentes de Natal? Na última hora, atenção. Hoje é o último dia em que as lojas ficam abertas até às 10 horas da noite. Amanhã, dia 24, véspera de Natal, o comércio também funciona, mas em horário reduzido. Das 9 da manhã às 5 horas da tarde. E os ônibus do transporte coletivo urbano circularão normalmente durante o recesso administrativo municipal em Cascavel. De segunda a sexta-feira, das 5 horas da manhã à meia-noite. Amanhã, véspera de Natal, atenção, o funcionamento é normal conforme as tabelas disponíveis no site da Transitar. Apenas no dia de Natal e no dia de Ano Novo, os ônibus circularão com a tabela de feriado. Nos dias 26 de dezembro e no dia 2 de janeiro será utilizada, então, a tabela especial de domingo. Mais informações no portal Taroba News. O líder do governo na Câmara dos Deputados confirmou ao prefeito Chico Brasileiro o aumento na cota de compras em dólares nas lojas francas, os chamados debt-free. O limite passa de 300 para 500 dólares nas lojas francas e de 500 para 1.000 dólares quando o passageiro está em transporte aéreo. O Foz do Iguaçu tem hoje duas lojas francas e tem previsão de receber mais duas nos próximos anos. O aumento passa a valer a partir de janeiro. A concessionária que está assumindo o Aeroporto Internacional das Cataratas já adiantou que pretende instalar também ali lojas com produtos importados. E isso deve acontecer no terminal. E agora a gente vai diretamente para a fronteira, já que estamos falando de Foz do Iguaçu, para falar do Natal de Águas e Luzes em Foz. O Vinícius Machado está na feirinha da Praça da Paz. Aliás, eu que adoro uma feirinha, conheço muito bem por lá. Vini, é bastante bacana aí, né? Vai até janeiro. Quais são os horários? Boa noite para você. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos. Eu sei que você gosta de uma feirinha, mas duvido que gosta mais do que eu, viu? Então tá, gente. O pessoal que conhece bem aqui é os fundos da Praça da Paz. Ali fica o palco, mas eu vou convidar vocês para dar uma olhada nisso. Tem muita coisa bacana. Me acompanha aqui, Valmir. Vamos mostrar para o pessoal? Porque é o seguinte, a feirinha é muito bem dividida, tá? A gente vê aqui uns produtos artesanais. E aqui mais para cima também tem muito artesanato. Olha, tem disco ali usados. Também tem, olha, o pessoal que faz crochê, toalhinha. Olha só, um trabalho muito legal. Uma coisa linda, muito bonito de se ver. E o pessoal também pode aproveitar aqui para comprar aquela lembrança esperta ou até mesmo fazer aquela boquinha, porque tem muita barraca boa com muita comida típica. Tem a carajé aqui do lado. O pessoal está fazendo ali até mesmo polenta na chapa. Nunca vi isso, mas dá vontade de experimentar. E sempre tem um lugar para o pessoal poder sentar. Só que, gente, hoje é o último dia da feirinha antes do Natal. Ela começou bem no início desse mês de dezembro, né? E ela está funcionando das 7 horas da noite até as 11 horas da noite. Só que na véspera de Natal e no dia de Natal ela não vai funcionar. Ela volta normalmente no dia 26 e segue até o dia 5 de janeiro nesse mesmo horário. Ah, e para quem for comemorar o ano novo, viu? Vai poder aproveitar também para poder ficar até um pouco mais tarde. Porque nas comemorações da virada a feirinha vai ficar até as 2 horas da manhã. Então é mais tempo para o pessoal poder curtir. E o Valmir já está indo lá. Acho que ele está indo atrás do pastel. O Valmir, meu Deus do céu! Rapaz, volta aqui! Volta aqui! Não está na hora de comer, está na hora de fazer ao vivo. E é isso, gente. Boa noite para vocês. Me despeço aqui. E quem sabe a gente dá uma pausinha para um pastel. Olha, merecido, viu, Vinícius? Pela gente, estão liberados, né? Hoje é quase véspera, dia 23. Já pode fazer uma boquinha por aí, viu? Obrigada para você. Obrigada para o Valmir Schwingel. E olha, se o Vini não conhece ali as iguarias todas, pois eu já experimentei tudo o que tem de bom nessa feirinha. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. São 6 horas e 59 minutos. O Vini não conhece ali as iguarias todas,